Cara, não tem muita firula, tá? São dashs mais... É inteligência, não é inteligência, né? Não é firula. É inteligência. Pode ver que não tem nada assim, despravagante, mas tem algo muito bacana, que é muito importante, acho que você sempre... Túlio, toda empresa que eu trabalhei, todo BI que eu já fiz, cara, tanto em consultoria, em empresas, é por o update aqui, atualização. Então, eu vou pra dar essa linha só. Date e hora da última. É da teora. Cadê? Onde é que tá? Ah, tá ali em casa, onde é que tá? Tá aqui embaixo, cara. Tá pequenininho, né? No rodapé. Pode botar ali, pode botar em cima também, né? Também, aqui do lado, aqui também tem painéis. Importante é ter essa informação, né? Date e hora. Tem que ter... Ah, tem que estar na página, no lado esquerdo, em cima, embaixo, cara. Já que começaste a falar aí de boas práticas, essa é uma, vamos aproveitar e falar também de boas práticas do mundo real, né? O que é que tu tem mais aí pra trazer de boas práticas do mundo real? Ó, uma boa prática aí que eu... Cara, é assim, é batata também. É questão de filtros, filtros de texto. É sempre colocar essa barrinha de pesquisa. Mostra como é que coloca, mostra como é que coloca. Coloca, aqui ó, você vem aqui nessas três... Você colocou o fio pra aqui, o slicer, né? Você vai vir aqui, ó, nas três bolinhas, clicou, aqui ó, pesquisar. Ó, aqui tá assim, ó, tá vendo? É o cara vai rolar, vai se... Vai ficar bem ruim. Aqui ainda tem pouca informação, né? Mas, ó, aqui você já colocou, ó... Tem que ter um pesquisar. Nossa, data e hora, pesquisar, o que mais? Pesquisar. Fundo, background, dark ou light? Ah, geralmente... Eu falo assim, ó, o dark é pra você fazer um portfólio, pra chamar atenção, porque ele é muito bonito. Mundo real, mundo real, mundo real. Mas mundo real é branco. É mundo claro. Mundo branco, mundo claro, né? Mundo real é fundo claro. O que mais? O que mais? Deixa eu ver o que mais aqui. Tem... Aqui, ó, essa questão dos filtros aqui também, você tem que tomar um cuidado, porque eu já vi bastante. O pessoal vai publicar o Power BI, deixa esse filtro aberto aqui. Porque no mundo real você não manda o arquivo, você usa o aplicativo, né? Você não... O aplicativo. É, e aí você deixa aberto aqui, pô, aí fica ruim pra caramba, fica quebrada. Ou se tiver algum filtro, por exemplo, aqui, o usuário vai lá, mexe... Tem a opção de não mostrar o painel de filtro, né? Pro usuário, né? Tem a opção de ocultar. É, então, eu já venho aqui, ó, já deixo... Ah, tá, tu já oculta, né? Pra não ir... Já oculta. Pra não ir pro painel de filtro pra usuário final, né? É, porque... Mas se for... Se tiver no requisito, eu já peguei painéis, assim, normalmente eu tiro. Mas, peraí, se tiver no requisito, é deixar filtros auxiliares pra análise. Aí a gente deixa aberto. Mas também não publica aberto, né? Então, esse aqui eu já peguei muito, muito, muito. Outra coisa também, que tem aqueles filtros, quando você publica no aplicativo, a pessoa vai lá e deixa selecionada, ó. Ah, tá. Aí quando vai ficar o padrão, ele. Vai ficar padrão, ele. Aí quando o cara abrir, vai estar filtrado o padrão. Vai estar filtrado. Aí a gente fala assim, ó, o que o Túlio acabou de ver? Ah, o Túlio acabou de ver isso aqui, né? Então, isso aqui também é uma boa prática. Deixar todos, né? Deixar sem filtro o padrão, né? E se o cara quiser manter um filtro padrão dele, ele cria um bookmark lá no aplicativo dele, né? Ele cria um bookmark com aquele filtro e aí quando ele clicar naquele bookmark, vai mostrar a tela, né? É, isso aí. É, isso aí. É, isso aí. É, isso aí. É, isso aí.